Olá, uma boa tarde a todos, tudo bem? Aqui é Elias, desde Antofagasta, Chile, para todos vocês no Brasil. Galera, nesse vídeo eu vou me concentrar mais em falar as coisas boas que o Bolsonaro tem alcançado e vamos focar em proteger o nosso presidente, em blindá-lo de todas essas coisas ruins, não vamos ficar exaltando coisas ruins que fazem com ele, vamos procurar exaltar as coisas boas que não são faladas e que são realmente grandes transformações para o nosso país e que nós podemos, com certeza, beneficiarmos mais de mostrar o que ele tem feito de bom para o país do que ficar defendendo ele de coisas ruins aí, ou concentrando em ódio, raiva, essas coisas todas. Eu vou ler aqui alguns dados que foram compilados de coisas boas que aconteceram no Brasil em 2019, ou seja, agora no ano que o presidente entrou, em comparação ao governo Dilma de 2015. Vamos lá, em 2015, a inflação no governo Dilma era de 10,67%, agora em 2019 a inflação foi para 3%. A taxa de juros estava em 14,25% e agora caiu para 5% e ainda vai cair mais. Vamos lá, a Ibovespa, naquela época de 2015, estava fechando em 38 mil pontos. Agora a Ibovespa está fechando em, hoje se eu não me engano eu vi, 116 mil pontos. Nos últimos dados aqui coletados estavam em 108 mil pontos, ou seja, subiu 8 mil pontos ainda e continua subindo já há meses. Vamos lá, o risco país estavam em incríveis, 533 pontos. Era quase certeza que o Brasil ia te dar um calote se você vendesse algo para o Brasil. Agora nós estamos em 117 pontos, ou seja, o risco do Brasil é quase zero de te dar um calote caso você venda algo para o nosso país. O PIB do Brasil, naquela época, estava em menos 3,8% e agora o PIB do Brasil já está em positivos 0,8%. Isso em 10 meses de trabalho. Estamos chegando já no 11º mês de trabalho do presidente. Outras coisas que eu gostaria de ressaltar do nosso presidente é que o presidente ainda tem os acordos internacionais junto de Israel, os acordos internacionais também junto dos Estados Unidos que estão sendo fechados com o estreitamento do governo Trump e do governo Bolsonaro. Se lembrar também, o Brasil vai passar, a partir do ano que vem, a ter negociações de todos os seus minérios e extração de minérios com o Chile, porque o Pinheira e o Bolsonaro estão trabalhando juntos, porque o Chile já detém toda a tecnologia de extração mineral que o Brasil precisa, e o Brasil detém mais de 80% de todo o nióbio e grafeno do mundo, os de boa qualidade, porque tem no resto do mundo também os 20%, mas, por exemplo, o grafeno que existe na Austrália, ele está por debaixo da água, e além de retirar o grafeno por debaixo da água, ainda tem que fazer um processo de cura, de beneficiamento, está ruim. Já o grafeno do Brasil, ele é o seco, ele é bom, ele é puro, e retirando o grafeno do solo, ele já está praticamente pronto para o uso. Então, o Chile vai ajudar o Brasil nisso, e o Brasil vai ajudar o Chile compartilhando parte dos royalties também, está sendo feito um estreitamento entre os dois países quanto a isso, inclusive uma rota transoceânica, que vai ligar o Mato Grosso diretamente com a cidade de Antofagasta, aqui no norte do Chile, aonde fica toda a parte de mineração e de onde sai toda a riqueza do nosso país, aqui o Chile no caso, onde eu estou morando. Outra coisa também, já tem aí, fácil, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar imenso, 140 pontos que já foram cumpridos das promessas de campanha de Jair Bolsonaro, algumas completamente concluídas, outras ainda por concluir, lembrando que o presidente, ele tem contra ele, o presidente da Câmara dos Deputados, vários deputados também, inclusive do próprio partido dele, indo contra ele, traindo, né, Alexandre Fruta, Peppa Pig, assim, o Van Hatten ainda não, mas assim, já está ali bem em cima do muro, um monte de gente aí traindo o presidente, mesmo assim ele conseguindo muita coisa, e agora recentemente em uma viagem, né, simplesmente falando a verdade, apresentando os dados em um novo Brasil, Brasil, o presidente conseguiu trazer para o Brasil, vindo da Arábia Saudita, 10 bilhões de dólares em investimento. Pega, vai no Google, dá uma olhadinha quanto dá 10 bilhões de dólares em reais, vê quanto de emprego isso vai trazer para o Brasil, vê quanto de benefícios vai trazer para o Brasil. Eu peço para vocês o seguinte, não esperem perfeição de um homem, Bolsonaro é um ser humano, ele pode ser rude, ele pode falar as coisas da maneira grosseira dele, ele pode ser o que você quiser, que você não goste, mas que ele está fazendo o melhor que ele pode para o Brasil, ele está. E outra coisa, que não deveria ser mérito, mas nós temos que contar como mérito sim, já tem 10 para 11 meses que o Brasil não tem nem a menção de nenhum tipo de escândalo de corrupção dentro do governo, porque o presidente não deixa que isso aconteça, nem dos dele e nem daqueles que trabalham com ele, e ele também não aceita fazer negociata, porque se ele aceitasse, todo e qualquer projeto dele já teria passado muito mais fácil. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por gentileza espalhem e ajudem o nosso Brasil a crescer. lembrem-se, pergunte o que você pode fazer pelo seu país, não somente o que o seu país pode fazer por você. A obrigação também é nossa para um Brasil melhor, ok? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.